Música Eles foram chegando em pequenos grupos e em poucos minutos tomando conta de corredores, do plenário, tribunas de honra e galerias. Todos os espaços ocupados por estudantes de escolas públicas que no final do ano irão prestar o exame nacional do ensino médio, o Enem. Eu acredito que é um momento muito importante, não só pela aula, pelo aulão do Enem, mas assim, é um momento do exercício da cidadania, da democracia. E os alunos chegam até um espaço que é público, um espaço que é para reflexão, para o pensamento, para a constituição das leis. Então isso é muito importante para eles também, conhecer o espaço e desenvolver esse aspecto importante do vestibular também. Professores, diretores e alunos já entenderam a importância desses aulões do Enem, fruto de uma parceria entre a Assembleia Legislativa e o Projeto Eureka. O professor Marlos Geronasso é o fundador e coordenador do Projeto Eureka, que teve início há 14 anos. Aliás, neste ano, completa seus 15 anos, é isso? 15 anos, debutando e comemorando com essa primeira festa. 700 alunos aqui presentes, 180 alunos do Colégio Leôncio Correia, ou seja, quase mil alunos na sintonia conosco, fora aqueles que não puderam vir, mas acompanharão depois a aula que estará disponível pelo YouTube aqui, justamente pelo site da Assembleia. Com transmissão ao vivo pela TV Assembleia e por mídias sociais, os que vieram até o Legislativo destacaram a importância do aulão na Assembleia. É uma forma de aprender mais, né? Muito bom. Significa uma oportunidade, né? Porque não é todo mundo que tem essa acessibilidade de estar estudando, de estar tendo um aulão para o estudo. É importante para a gente, né? Porque a gente mal sai da escola, né? Daí, tipo, sair para um lugar que a gente não conhece é bom. Isso vale a pena, né? Vale a pena porque a gente... Somos jovens e precisamos, né? De conhecer os lugares, tudo. Poder. É, com certeza. Um aulão do Enem, mas vai um pouco além disso. É, com certeza. O projeto Assembleia no Enem, implantado pela atual mesa executiva, é inovador e tem se transformado em uma ferramenta importante para os estudantes. Esse foi sempre o nosso grande desejo, o nosso grande sonho de oferecer essa oportunidade, de trazer para dentro do Parlamento Estadual a nossa juventude, para que eles possam conhecer, aprender, ter aqui dentro da casa, a oportunidade de também construir uma bagagem no sentido do campo político, do aprendizado, né? De matérias que são importantes dentro até do próprio contexto do dia a dia das escolas, matérias que, com certeza, oportunizam a prática do conhecimento do mundo político. Esse é o nosso desejo e eu estou muito feliz porque esse projeto, ele é um projeto que tem uma repercussão enorme no Estado. Eu sou sempre muito grato ao Grupo Eureka por essa oportunidade. Todas as aulas do Enem estão disponibilizadas na página da Assembleia e no canal oficial no YouTube. São programas novos e mais de 500 videoaulas. Aqui uma aula com conteúdo normal e um pouco mais, uma aula de cidadania. Casa lotada, um colorido diferente e atenção de todos para a abertura do aulão. Bom dia! Bom dia!